O que vou fazer se depois O sonho se transformar em coisa séria E além do meu corpo, meu coração Ficar louco por você Aumentando ainda mais A tentação É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Tão difícil de amar Eu não tenho medo de amar Eu não tenho medo de amar É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho de solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração 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 A CIDADE NO BRASIL